E aí galera, beleza? Meu nome é Gazuras, vou começar mais um vídeo do escape na cidade. Esse fim de semana eu fiz uma enquete lá no Instagram, enquete não, eu falei umas verdades lá no Instagram referente a Triumph Bonevita 120. E aí eu senti que uma galera aí ficou, como tudo na internet, já tinha até feito um vídeo sobre isso, mídias sociais, a galera adora falar, a galera adora meter o pau e o caralho. Então, uma coisa que eu fiz lá no Instagram é assim, eu fiz conta, certo? Eu fiz conta. O preço de uma Bonevita 120, zero, é R$ 48 mil. Ah, Gaz, mas só que tem promoção, ninguém paga R$ 48 mil, foda-se, o preço da tabela é R$ 48 mil, beleza? Que é R$ 48 mil. Se você chega lá pra comprar R$ 48 mil. Aí tem o Triumph Time, que eles colocam umas promoções, você pega a moto do ano passado, que tá embulhada no estoque dos caras. Então, você em 2019, você pega uma moto de R$ 18 mil, entendeu? Zero, lógico que é zero, mas só que é do ano anterior. E você vai pagar essa moto R$ 43 mil, certo? Esse é o Triumph Time. Aí o cara vem me falar, ah, não, mas o preço dela é R$ 43 mil, não é R$ 48 mil. Aí o cara acho que ficou bravo que eu falei que eu coloquei 5 pau a mais no preço da moto, mas eu não coloquei. Então é R$ 48 mil, você pega R$ 48 mil, você vai pegar essa moto pra vender por R$ 35 mil. Uma moto dessa, sem usar, sem usar, você vai pagar nela R$ 36 mil, R$ 37 mil, você vai achar uma do ano dessa, com dois anos de uso, você vai achar por isso aí. Então, se você for fazer a conta, dá mais ou menos 30% de desvalorização da moto, que é normal, cara. Você vai pegar um carro, a maioria dos carros vai ser isso aí também. Lógico que tem moto e carro que não desvaloriza. Há um tempo atrás... Cara, eu fui atrás, eu fui pesquisar. Eu comprei, eu comprei, eu paguei a minha Harley Davidson, Dyna Super Cloud Custom FXDC, 2011, foi em 2011 que eu comprei ela. Em 2011. Peguei ela zero na concessionária, eu paguei R$ 35 mil. Entra agora no moto.com.br, no Webmotors e procura Dyna FXDC, 2011, 2011. R$ 35 mil, bicho. É o mesmo preço que eu paguei, cara. É o mesmo preço que eu paguei na moto. E ela vai estar cheia de acessórios ainda, a ponteira esportiva e a porra toda. Então, a desvalorização dessa moto é quanto? Então, eu falei umas verdades, eu falei a verdade sobre a Bonevilha. Eu não estou denegrindo a moto, eu gosto dessa moto. Cara, essa moto vai comigo para a Expedição América do Sul, cara. Eu vou andar 10 mil quilômetros dessa moto em 10 dias, mano. Tem noção disso aí? Então, bicho, eu não estou falando mal da moto, de forma nenhuma. Eu só estou falando a realidade. Muita gente vem falar assim para mim, porra, Gus, mas eu quero ter uma Bonevita 120, só que eu acho ela zero muito cara. Cara, espera dois anos e pega ela. Espera uma de um ano de uso. Ela desvaloriza, cara. Daí você consegue pegar essa moto por 35 pau, cara. Se você pegar uma ousada igual a minha, que está com 20 mil quilômetros quase, você vai pagar 30 nela. Porque eu não vou conseguir vender por 35. É isso, bicho. É só isso que eu falei lá, cara. Eu só falei verdades. Só que, meu, tem muita gente que me isenta, cara. Nossa, é um saco, cara. Tudo que você coloca nas mídias sociais é um saco. Vem nego criticar. Mas você está fazendo a coisa de viver. Mas a Z900, eu não sei o que. Eu nem tenho a Z900, mano. Tá ligado? É pra ficar falando. Então, bicho. Eu só contei. Eu só expus uma situação. Que essa moto é uma moto que você vai casar com ela. Entendeu? Por quê? A não ser que você não ligue em perder muito dinheiro. Eu não ligo. Eu estou cagando. O dia que eu quiser vender essa moto, eu não vou falar. Ah, nossa. Mas quando eu comprei ela, eu paguei tanto. Agora ela custa tanto. Eu não vou, cara. Entendeu? Eu sei que as coisas são usadas. Você tirou da concessionária e ela perde dinheiro. É assim que funciona, cara. Só que eu não imaginei que a Triumph ia ter tanta desvalorização como ela tem. Eu não imaginei isso, cara. Eu achei que a Triumph ia ser diferente. Entendeu? A minha Factor. Eu peguei a Factor e vendi depois de um ano. Sei lá. Nem isso. O mesmo preço, bicho. O preço dela, ela tá bela, tá aí. É isso que custa, cara. É assim que funciona esse tipo de moto, cara. Então, a Triumph sim desvalorizou. E eu falei isso aí pra vocês e coloquei lá no Instagram, mano. Foi isso aí. Não tô chorando. Não tô. Mas para de mimizente. Me mimizisse, velho. Essa moto aqui é do caralho, cara. A puta moto. Entendeu? Se alguém tivesse me falado o que o Gus me falou, mano. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia comprar uma moto usada quando eu comprei essa aqui. Porque, vou te falar uma coisa, cara. Essa moto tem dois anos de garantia. Nunca sei fazer nada nela. Se você pegar uma moto com um ano de uso, ela vai ter um ano de garantia ainda pra você. E você vai pagar, meu, muito menos, tá ligado? Então, hoje, se eu fosse comprar uma Triumph e Bonevito T120, eu não compraria uma moto zero. Eu não compraria uma zero. Eu tentaria pegar uma com um ano, um ano e pouquinho, pra ainda ter a garantia pra mim. Ou pegaria uma com dois anos de uso. Saiu da garantia, mas não interessa, cara. Essas motos aqui são motos fortes, cara. Motos que duram. Eu ia fazer isso, entendeu? E aí, em vez de pagar 50 contos, eu ia pagar 35. Ia economizar 15 mil. Ia pegar ela com ponteira esportiva, com a X-Pipe, com o protetor da porra toda. Entendeu? Isso aí. Só isso, mano, que eu tô falando. Então, é complicado, viu, velho? Só que eu vou continuar expondo minha... Vou continuar expondo meu pensamento no Instagram, no YouTube, porque eu sou assim, entendeu, velho? Então, eu prefiro... Eu prefiro ser criticado pra caralho, mas... Falar a verdade pra vocês, né? É isso aí. Por isso o título desse vídeo. Não cumpre uma Triumph Bonneville T-120 e zero. Não precisa, mano. Não precisa. Não precisa você comprar uma zero. Procura aí no webmotors, no moto.com.br. Você acha essa moto igual a minha, cara? Com uns 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros rodado, cara. Não é nada. A minha eu rodo pouco, eu ando no dia a dia. Só no dia a dia. Ela tá com 16 mil quilômetros. Conheço o cara... Conheço o cara que tem uma dessa aqui, que em 3 meses ele rodou 16 mil quilômetros, cara. Você acredita? Nossa, que malvado. E tem cara que tem um pouquinho antes de mim e tá com 20, 25 mil quilômetros. Entendeu? Então é isso, cara. Então você pega motos zero aí, praticamente. E aí, ao invés de pagar 50, só paga 30. E 5. 38, se tiver muito novinha. E aí, olha só. Então beleza galera É isso aí, vamos ficando por aqui Um abraço, um beijo, fico com Deus e até o próximo Fui